A gente recebe agora no nosso plantão especial, farmacêutico e membro técnico da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, Dr. Paulo Henrique de Oliveira. Boa tarde, obrigada pelo seu tempo conosco, seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana, boa tarde, Vitor, boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Doutor, quais tipos de testes nós temos disponíveis nas farmácias nesse momento? Bom, Adriana, vale a pena a gente só fazer uma explanação geral a respeito destes testes, que a gente tem hoje no mercado basicamente três tipos de testes, ok? Os testes de PCR, que são aqueles testes que a gente faz com aquele cotonete maior, que ele pode ser inserido na cavidade oral, nasal, retirado, coletado uma pequena parte deste material e levado ao laboratório. Este teste, ele é tido como o teste padrão ouro, ok? É o que é recomendado, mais recomendado aí, pela Organização Mundial da Saúde, é o teste de confirmação que os hospitais hoje, a grande maioria, utiliza. E vale ressaltar que este teste, ele é feito para a gente identificar a presença do vírus no nosso organismo. A partir do terceiro dia de manifestação dos sintomas, é aconselhado a realizar este teste. Então, este é o teste de PCR. Depois também nós temos outros dois testes, né? Um que é conhecido como teste de sorologia, ok? Este teste, ele vai identificar se o indivíduo, ele já teve ou não contato com o vírus. Por quê? Porque ele vai conseguir identificar se nós já temos anticorpos para o vírus, ok? Então, a gente tem aí algumas sopas de letrinhas aí, que é o IgM, IgA, IgG, né? Que são os anticorpos que o organismo produz a partir de um determinado ataque, né? De algum patógeno, um vírus, uma bactéria, enfim. E depois também, nós temos os testes que são conhecidos como testes rápidos, né? Estes testes dão um resultado aí, como o próprio nome já diz, em pouco tempo, máximo aí de uma hora, né? E ele é muito parecido com aquele teste de gravidez, ok? Que as mulheres fazem. Aparece lá uma coloração, né? E aquela coloração pode dar o positivo ou o negativo. Então, basicamente, são esses três testes, eles têm sim as suas divergências, né? E esses testes, eles são encontrados não só nos laboratórios, mas também em algumas redes de farmácias e drogarias. Ô, doutor, e em relação a esse teste que está sendo feito nas drogarias, como é que deve ser o cuidado com a higienização e tudo mais? As farmácias já têm o preparo para isso ou são necessárias adequações também no ambiente das farmácias? Vitor, excelente pergunta. O profissional de saúde em si, ele já é treinado para as práticas de higiene e limpeza, né? Este momento de pandemia que a gente está vivendo no país, na verdade, no mundo, né? Isso vem a ressaltar ainda mais a necessidade de a gente tomar alguns cuidados. Não era, né? Não costuma acontecer naturalmente dentro de um processo, dentro de um comércio, né? A gente ter aqueles cuidados. Mas agora com a pandemia, né? Ainda mais sendo um estabelecimento de saúde, eu tenho certeza que não só os empresários, mas também como os colegas farmacêuticos, estão sim todos preparados. É importante que eles estejam utilizando máscaras, luvas, aventais, que façam excessivamente a higiene das mãos, né? A gente está vendo aí os profissionais da saúde, eles sendo a segunda linha de maior volume, né? De contágio, ok? Se existe algum tipo de suspeita, né? A pessoa quando vai por se buscar, talvez ela já tenha essa suspeita e tenha sintomas. Então é importante que se faça uma breve entrevista, que a gente chama de atenção farmacêutica, conhecer um pouquinho a condição clínica, o estado clínico deste paciente, e qualquer sinais de contágio, de infecção pelo coronavírus, a máscara que deve ser utilizada é a máscara N95, óculos é necessário que se utilize, e toda paramentação, higiene das mãos a todo momento, a todo contato com o paciente, a todo contato com o material biológico, né? Como a gente vai fazer a coleta de secreção, né? Ou qualquer tipo de picada, por mais que ela seja superficial, então a gente tem que usar abundantemente o álcool gel. As farmácias estão preparadas com um consultório, que a gente chama de consultório de atenção farmacêutica, né? Algumas estão instalando a modalidade de drive-thru, ok? Onde eles vão até o cidadão, não precisa nem sair do seu carro, né? A equipe técnica vai até lá, toda paramentada, de posse de todos os equipamentos necessários para fazer a coleta da melhor forma, não colocando em risco nem o paciente e nem tampouco o profissional da saúde. Doutor, esses três testes que o senhor falou que então começam a chegar às drogarias, às farmácias, PCR, sorologia e rápidos, todos são feitos no local, nenhum a pessoa compra e leva para casa para fazer o teste depois? E como estão os valores desses testes? São caros? Adriana, é o seguinte, esses testes são feitos no local, até porque existe todo um controle por parte do Ministério da Saúde, né? Farmácias e laboratórios que estão autorizados a fazer esses testes, eles têm que registrar, têm que ter toda a identificação completa e correta desses pacientes, até porque, num resultado positivo, é necessário que essa informação chegue ao Ministério. O grande objetivo de a gente fazer essa testagem é que, para que o Ministério da Saúde conheça a realidade, né? Conheça realmente a extensão do contágio pelo coronavírus. Com relação aos valores, a gente tem aí os testes rápidos, né? Varia aí na faixa de uns 250 até 350, 400 reais. O teste de sorologia tem se mostrado o teste mais caro. No máximo aí, eu já fiz algumas pesquisas chegando na faixa de 500, 550 reais. E o teste de PCR também tem uma variação. Na faixa de 350 a 500 reais. Lembrando que essas informações são passadas para o Ministério da Saúde, no caso do positivo, ok? Existe todo um sistema de coleta destes dados e confiabilidade destes dados. E também a segurança dos testes que têm se demonstrado, obviamente, como eu falei, o PCR como padrão ouro. E os outros dois perdem um pouco a sua eficácia. Doutor, e qual seria a recomendação hoje? No momento, o senhor diria a quem que fosse procurar as farmácias? Quais as pessoas que devem procurar fazer o teste? Só aquelas que apresentam sintomas? Ou toda pessoa, se possível, se tiver condições para isso, deveria procurar fazer o exame? Qual a recomendação? Vitor, o próprio Ministério da Saúde, quando lançou essa possibilidade de tornar acessível, óbvio que a um determinado custo, estes testes, o objetivo era realmente da testagem em larga escala. Essa testagem em larga escala, ela tem os seus benefícios. A gente viu aí alguns países já conseguindo conter o vírus, porque qualquer epidemia, no caso da pandemia, algo que saiu do controle e tomou proporções globais, quanto mais informação nós tivermos da doença, melhor. Mas vale ressaltar que a primeira recomendação é fique em casa. Essa é a primeira recomendação. As pessoas que tiveram contato com pacientes, ou mesmo já com pessoas que confirmaram o contágio pelo coronavírus, e tem uma certa questão da própria insegurança da pessoa, será que eu estou, será que eu não estou? Então existe sim uma recomendação, desde que a pessoa tenha condição de arcar com este valor, de que vá e faça o teste. As pessoas que estiveram em hospitais e que identificaram que o fluxo não estava muito bem definido para tratamento de Covid e não Covid, e aquilo está incomodando um pouco, tirando um pouco a pessoa do sério, está tendo uma pressão psicológica, é recomendado que a pessoa vá até a farmácia, ligue antes, pergunte se aquela farmácia está fazendo o teste, pergunta qual que é o sistema, se ela está adotando o sistema de drive-thru, ou se ela está adotando o sistema, eu tenho que descer, quais cuidados que eu tenho que ter. Mas, resumindo, primeira opção, fique em casa. Segunda opção, teve contágio, teve contato com pessoas infectadas, aquilo está te atrapalhando um pouco o seu dia a dia, procure a farmácia mais próxima, peça as orientações de como você precisa, tem que fazer para poder realizar o teste. E terceiro, lembrando, é um teste pago, tem o seu valor relativamente alto para os padrões nacionais, mas na medida do possível, se a pessoa realmente tiver condição de fazer, que vai, procura o serviço e consiga ter o seu resultado. Os testes rápidos, uma horinha, os testes de sorologia e o de PCR, até dois dias para sair no resultado. E qual desses testes, doutor, teria maior precisão no resultado? Se, por exemplo, um desses testes tiver como resultado, ou acompanhei o caso de uma pessoa que teve como resultado não conclusivo, a pessoa pode voltar a fazer ainda dentro desse valor? Porque não são testes exatamente muito baratos. Inclusive, ia perguntar sobre a possibilidade de aglomerações em drogarias, mas com esse valor, isso provavelmente não vai acontecer, não? Sim. A gente tem, então, o teste de PCR, que é aquele que coloca, que é inserido aquele cotonete grande na cavidade oral, nasal, ele é o teste mais preciso. Ele é o teste padrão ouro. E teve um estudo de um grande laboratório de São Paulo que mostrou da sua efetividade em até 92%. Num grupo determinado de estudos que eles fizeram, teve uma assertividade superior a 92%. O teste de sorologia, a gente tem alguns anticorpos que são identificados. Para determinado anticorpo, o teste de sorologia, ele teve uma variação de 55% até 82%. Ok? Então, este teste é aquele teste que identifica se você já, as suas células de defesa, os seus anticorpos, para aquele determinado patógeno, no caso, aquele vírus, se você já teve contato com ele ou não. Essa assertividade aí de 55% até de 80%. E o teste rápido, que é o teste que tem a menor assertividade, a menor efetividade, ele, inclusive, é recomendado que a pessoa faça novamente. Ok? Todos esses testes, eles têm toda a sua característica para se fazer. Como eu falei inicialmente, o teste de PCR, a partir do terceiro dia da manifestação dos sintomas. O teste rápido e o teste de sorologia, sétimo, décimo, até o décimo terceiro dia de sintoma. Mas ele tem uma janela muito, muito limítrofe. Então, a partir do momento que eu posso ter o contágio, estar no décimo dia, mas não manifestar nenhum tipo de sintoma, está sujeito a dar um falso negativo. O fato de aparecer lá negativo não quer dizer exatamente que você não está com Covid. Você pode estar, o seu organismo não ter se manifestado, como a grande maioria pode acontecer, de não se manifestar. Existe essa possibilidade da não manifestação. E aí não vai identificar o antígeno, não vai identificar este anticorpo produzido pelo seu próprio organismo. E só complementando, então, a pergunta da Adriana, doutor, e esse novo teste, caso seja necessário, fica incluído no valor ou não? Não, não. Com certeza, porque são kits, Vitor. Então, a farmácia, ela já vem com aquele kit pronto, ok? Então, cada kit, novo valor, cada kit, novo pagamento. Então, se você precisar repetir, não existe nenhuma garantia, no caso, nem das drogarias e farmácias, e nem tampouco dos laboratórios, de você poder fazer um novo teste, sem desembolsar aí, aproximadamente, 350, 550 reais, para a realização destes testes. Perfeito. E só para encerrar, eu vou embora da drogaria, claro, a pessoa que fizer o teste, com o certificado, comprovando o resultado que deu, para possivelmente, ela poder apresentar, num local de trabalho, outro ambiente? Sim, exatamente. Adriana, tem essa, a farmácia, a drogaria, o próprio laboratório, te dá um documento, certificando, tanto da positividade, quanto da negatividade, destes testes. Perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo, e por todos os esclarecimentos, tantos e tão importantes. A gente conversou com o Dr. Paulo Henrique de Oliveira, que é farmacêutico técnico, da Sobrasp, a Sociedade Brasileira, para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Boa terça-feira, doutor, espero conversar com o senhor, numa próxima oportunidade. Estamos à disposição, uma boa tarde, ótima semana aí para todos.